A oração de hoje, dia 17 de janeiro de 2020, tem por base as palavras do Salmo 41, versículo 13, que diz Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Eu quero convidar você hoje, para não pedir nada a Deus, mas para bem dizê-lo, porque muitas coisas Ele já fez por nós. Basta olhar a volta, basta trazer na memória. Bendito seja o Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Santo é o teu nome, louvado, adorado, glorificado seja o Senhor Deus de Israel. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo ar que respiramos, muito obrigado pela tua presença em nossa vida, e muito obrigado por nós podermos achegar-nos diante do teu trono da graça, para te dizer, obrigado Senhor.